Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta teclura Para o qual é meu amigo Pão chocar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Caro coroa teu amigo Vamos jogar A-ah-ah-ah-ah A-ah-ah-ah-ah Amém